Foi o meu pai que me fez assim Esmatelar de raparinha querida A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho do doutor Foi o meu pai que me fez assim Esmatelar de raparinha querida A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho do doutor Aonde eu chego é só uma série de noite e dia No meio da putaria o doutorzinho estourou Toda famada, só gastou que do meu lado Sortei põezinha retada, aonde eu chego tem alô Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de papaizinho Alô pra mim, olha, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de papaizinho Foi o meu pai que me fez assim Esmatelar de raparinha querida A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho do doutor Foi o meu pai que me fez assim Esmatelar de raparinha querida A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho do doutor Aonde eu chego é só uma série de noite e dia No meio da putaria o doutorzinho estourou Toda famada, só gastou que do meu lado Sortei põezinha retada, aonde eu chego tem alô Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de papaizinho Eu disse alô, alô pra mim, olha, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de papaizinho Segura na puxada aí menino, faz o divulgações O homem é bom, o homem é espetacular Vamos embora, é filme de marcas Alô, eu sou aqui perto de você Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, olha, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como pide papazinho Eu disse alô, alô pra mim, olha, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como pide papazinho É arte musical de impul, viu? Júnior C.D. encheado, gravações, gravando tudo ao vivo Mandando ver o vício da batida Quero se envolver Tilo diferente que tente, me dá prazer Sei que logo sente, te faço enlouquecer Vai passar mal Vai passar mal Viva sua mente com o teu corpo sensual E é porque quem te vem não tem igual Tô todo carente no pedido informal Vai passar mal Vai passar mal Viva sua mente com o teu corpo sensual E é porque quem te vem não tem igual Tá todo carente no pedido informal Vai passar mal Vai passar mal Ai, rapaz Arte musical de impul Mandando ver o vício da batida Quero se envolver Tilo diferente que tente, me dá prazer Sei que logo sente, te faço enlouquecer Mas o que é ver? Mandando ver o vício da batida Quero se envolver Tilo diferente que tente, me dá prazer Sei que logo sente, te faço enlouquecer Mas o que é ver? Vai passar mal Viva sua mente com o teu corpo sensual E é porque quem te vem não tem igual Tá todo carente no pedido informal Vai passar mal Vai passar mal Viva sua mente com o teu corpo sensual E é porque quem te vem não tem igual Tá todo carente no pedido informal Vai passar mal Viva sua mente com o teu corpo sensual Viva sua mente com o teu corpo sensual E é porque quem te vem não tem igual Tá todo carente no pedido informal Vai passar mal Ai, rapaz Arte musical E vem chegando mais sucesso Por roaço musical Chama, sei lá, dos séculos Olha que burro foi eu Eu não dei assumir a nossa relação E sempre se achar o dono da situação E dessa vez Eu estou sofrendo O culpado foi eu Seu ego engoliu o meu coração E ela foi embora com toda razão E nesse bar bebendo Hoje eu só lamento Mas quer saber Eu vou ligar pra ela Seu dono do bar Faço sua aí Eu vou ligar pra ela Ela tem que me ouvir Já tô embriagado Já tem a noção Hoje eu vou me declarar Vou abrir meu coração Seu dono do bar Traz mais uma aí Se ela não voltar O que que vai ser de mim? Vou morrer de saudade Se ela disser que não Eu vou ficar nesse bar Até curar meu coração E vamos lá Por roaço musical Alvi Bora meu patrão Iacenei A moçada lá de pool Vai dançando aí Olha que burro Olha que burro foi eu Eu não tenho assumido a nossa relação E sempre se achar O dono da situação E dessa vez Eu estou sofrendo O culpado foi eu E o ego engoliu o meu coração E ela foi embora com toda razão E nesse bar bebendo Hoje eu só lamento Mas quer saber Eu vou ligar pra ela Seu dono do bar Faça isso aí Eu vou ligar pra ela Ela tem que me ouvir Já tô embriagado Já perdi a noção Hoje eu vou me declarar Vou abrir meu coração Seu dono do bar Traz mais uma aí Se ela não voltar O que que vai ser de mim? Vou morrer em saudade Se ela disser que não Eu vou ficar nesse bar Até curar meu coração E vamos lá Forró Arce Musical Ouvir Bora meu patrão Iacenei A moçada das Lajipu Vai dançando aí E vem chegando mais sucesso Forró Arce Musical E sério nos teclados Abração meu patrão Iacenei A moçada do Mercadinho Iacenei Bora Tiago Alô Gugu Minha sanfona Vou venha pra tocar porró O porró é verdadeiro E venha balançar Minha sanfona Vou venha pra tocar porró O porró é verdadeiro E venha balançar Minha sanfona Vou venha pra tocar porró O porró é verdadeiro E venha balançar Minha sanfona Vou venha pra tocar porró O porró é verdadeiro E venha balançar, o corrozeiro já sabe O corrozeiro conhece, a banda que tem pegada O povo conhece, o corrozeiro já sabe O corrozeiro conhece, a banda que tem pegada O povo ilocaça, eu disse, toca a sanfona Toca a sanfona, tô chegando no forró Eu vim, foi de carona, toca a sanfona Toca a sanfona, tô chegando no forró Eu vim, foi de carona, eu disse, toca a sanfona Toca a sanfona, tô chegando no forró Eu vim, foi de carona, toca a sanfona Vai tocar sanfona, tô chegando no forró Eu vim foi de carona Vamos embora, chama o sanfoneiro bom Alôzão, vou de faça, divulgações A moçada do Rio de Janeiro Bora, Lucas, divulgações A moçada do Quixeré Bora, Ian, Cê, demoral Minha sanfona Foi pra cantar tocar forró O forró é verdadeiro E vem a balança Minha sanfona Foi pra cantar tocar forró O forró é verdadeiro Foi pra cantar tocar forró O forró é verdadeiro E vem a balança O forrozeiro já sabe O forrozeiro conhece A banha que tem pegada O povo conhece O forrozeiro já sabe O forrozeiro conhece A banha que tem pegada O povo enlouquece Eu disse, toca a sanfona, vai, toca a sanfona, tô chegando no forró, eu vim pôr de carona Eu disse, toca a sanfona, vai, toca a sanfona, tô chegando no forró, eu vim pôr de carona Eu disse, toca a sanfona, vai, toca a sanfona, tô chegando no forró, eu vim pôr de carona Eu disse, toca a sanfona, vai, toca a sanfona, tô chegando no forró, eu vim pôr de carona Chama, menino, forroasse musical, viu? Simbora! Olha aí o bode chegando na área Bora, meu parceiro Bonifácio de Bundações, misturando nós no Rio de Janeiro Bora, Bonifácio de Bundações, tamo com nós, vai! Meu parceiro forte! Mas eu troquei no carro, no bode, de certo, bis da sorte, tô muita sede, minha mulher mandou teu ver Troquei no carro, no bode, de certo, bis da sorte, tô muita sede, minha mulher mandou teu ver De bobo não, é bobo não, o bode é conceder e é bom de opinião De bobo não, é bobo não, o bode é conceder e é amigo do bovão Pode amigo, me deu conceder, bom, bebê, bom, não, bebô Bebe, bebe, bebe Minha sopinha vai descer Desce, desce Vai, vai, meu amigo, bebe, desce, bebe, desce Bebe, desce, bebe, desce, bebe, desce, bebe, desce Vai, bebe, bebe Vou ter que respeitar o bote, ele mandou o seu, obedece Em nome de Tiago Aravações, Júnior, Sede Moral Vai com divulgações Paredão do Tomasfarra.com Acesse lá, é Tomasfarra.com Paredão do Jussiê Paredão do Marquinhos Gabriel Estoura mais aí, vai Mas eu droguei meu carro, mano Disseram que fiz razão Todo mundo tá sem entender Minha mulher mandou o seu, obedece Toquei meu carro, mano Disseram que fiz razão Todo mundo tá sem entender Minha mulher mandou o seu, obedece Devolvo não, devolvo não O bote você vê, amigo do povo Bote amigo e não você Viu, não teve, viu, não bebo Bebe, bebe Vou ter que respeitar o bote, ele mandou o seu, obedece Estoura nós aí nos Paredão Bola meu parceiro Jussiê do Paredão Paredão do Marquinhos Gabriel Vamos embora Vamos embora Expedir divulgações De repartição pro atal Marcelinho do Paredão Mais ainda, trinque-se, petisco Show! Galera das metrinhas aí com a gente Tá difícil pra mim, amor Me ajuda a superar O nosso amor é lindo, mas tem muitos espinhos para atrapalhar Tá difícil pra mim, amor Me ajuda a superar O nosso amor é lindo, amor O nosso amor é lindo, mas tem muitos espinhos para atrapalhar E aí? Seu pai não quer, sua mãe me xinga Mas eu te amo demais, menina Seu pai não quer, sua mãe me xinga Mas eu te amo demais, menina Seu pai não quer, sua mãe me xinga Mas eu te amo demais, sua mãe me xinga Seu pai não quer, sua mãe me xinga Mas eu te amo demais, menina Seu pai não quer, sua mãe me xinga Mas eu te amo demais, menina Sucesso! Forte musical Puxada no seis zero Solta o sume Júnior ZD Moral de Charito Vamos junto, meu parceiro forte A Fim Multimarcas A loja que veste você e veste todos nós Isso é arte musical Ao vivo, viu? Teatro Gravações Ajuda os CDs gravando tudo ao vivo Alô, Emmanuel, divulgações Música Desde eu acordei sentindo falta Som do chuveiro ligado Do cheiro de shampoo Que perfumava o quarto logo de manhã Bocas de batom no meu espelho E do canto do quarto Um travesseiro ainda só me jogado Todo empoeirado Já faz mais de um mês A última vez Mas parece que foi ontem Minha saudade não me deixou Só restou o coração vazio E o resto você levou Vou rodar toda a cidade De crescente falta, meu amor Só restou o coração vazio E o resto você levou Vou rodar toda a cidade De crescente falta, meu amor Alô, Fábio, divulgações Galera de Rio Alô, Bonifácio, divulgações Galera do Rio de Janeiro Aquele abraço Isso é arte musical Hoje eu acordei sentindo falta O som do chuveiro ligado O cheiro de shampoo Que perfumava o quarto logo de manhã Bocas de batom no meu espelho E do canto do quarto Um travesseiro ainda só me jogado Todo empoeigado Já faz mais de um mês A última vez Mas parece que foi ontem Que a saudade não me deixou Só restou o coração vazio E o resto você levou Vou rodar toda a cidade De crescente falta, meu amor Só restou o coração vazio E o resto você levou Vou rodar toda a cidade De crescente falta, meu amor Só restou o coração vazio E o resto você levou E o resto você levou Vou rodar toda a cidade De crescente falta, meu amor Só restou o coração vazio E o resto você levou Vou rodar toda a cidade Vou rodar toda a cidade De crescente falta, meu amor E o resto você levou Para todo o meu Brasil Tiago Gravações Alô Júlio C.D. E vê se vai gravar sucesso Porraço Musical V Chama, saia Entrei na rua dela com meu carro rebaixado No som do porta-malas com Viana arregaçado Eu logo percebi quando ela olhou pra mim Dei a volta na rua e chamei ela pra sair Ela aceitou o convite, a gente foi cair na parra Nas garrafas de vinho ficou mal impressionada Falou que o banheiro e do nada ela sumiu Quando eu fui procurar com outro cara ela fugiu Carroxeta Tô nem vendo Pode crer Você merece um prêmio Carroxeta Tô nem vendo Pode crer Você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo Vagabundo Oh 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 De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo Vagabundo Oh 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 oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Isso é provasco musical Entrei na rua dela com meu carro rebaixado O som do porta-malas não vinha arregaçar Eu logo percebi quando ela olhou pra mim Dei a volta na rua e chamei ela pra sair Ela aceitou o convite, a gente foi cair na parra Três garrafas de vinho, ficou mal impressionada Falou que no banheiro e do nada ela sumiu Quando eu fui procurar com outro cara ela fugiu Ah, você tá, tô me entendendo Pode crer, você merece um prêmio Ah, você tá, tô me entendendo Pode crer, você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo O coração que é Vagabundo Tá mostrando, mostrando lá e curte dançar, menino Isso é forró, assim, musical Segundo a pulseira no forró Forró, as músicas não gravando seu, mas não cedei Volume 2 Abração a galera de Fortaleza Bora Joelma, Andréia, Martim, Paulo Leandro, Turbata, Terezinha Em Fortaleza Vai! Tu já pensou eu com dinheiro Olha só que putareza E a noite vira dia E era morar no bato Já pensou eu com dinheiro Olha só que putareza E a noite vira dia E era morar no bato Dinheiro é bom Mas eu brinco sem dinheiro Pra jantar singelo, pra jantar singelo, olha o dinheiro é bom Mas eu brinco sem dinheiro Pra jantar singelo, pra jantar singelo Olha tu já pensou se eu não fosse porrozeiro Se eu fosse raparigueiro E era morado, mas olha tu já pensou Se eu não fosse porrozeiro, porrozeiro, porrozeiro Se fosse raparigueiro E era morado, mas Tu já pensou eu com dinheiro Olha só que putare fazia a noite vira dia E era morar no bar Tu já pensou eu com dinheiro Olha só que putare fazia a noite vira dia E era morar no bar Dinheiro é bom Mas eu brinco sem dinheiro Traz cachaça e rio Traz cachaça e rio Dinheiro é bom Mas eu brinco sem dinheiro Traz cachaça e rio Traz cachaça e rio Olha tu já pensou se eu não fosse porrozeiro Se eu fosse raparigueiro E era morar no bar Olha tu já pensou se eu não fosse porrozeiro Porrozeiro, porrozeiro Se fosse raparigueiro E era morar no bar Olha tu já pensou se eu não fosse porrozeiro Porrozeiro, porrozeiro Se eu fosse raparigueiro E era morar no bar Bora, milagruxada do bó Bora meu parceiro Renato Caissara do Rio de Janeiro Parceiro forte, tá com a gente Beijo no YouTube por nosso canal Renato Caissara Vamo simbora menino Porroaz o musical ao vivo Alô babarão Jossi Clay Alô do Rio de Janeiro Bora Jony Clay Vamo junto, meu chefe Eu tô de raio S.W.4 Raparigueirinho Sou o rei dos contatos Eu tô de raio S.W.4 Raparigueirinho Sou o rei dos contatos Rodoaro 22 A novinha Fica louca O som do meu paredão Desce com o dedo na boca Hoje a noite eu vou sair Com a Sofia e a Valesca Eu vou chegar causando S.W.4 Preta E a Sofia vai A Valesca vai Vai descendo vai É no banco de trás E a Sofia vai A Valesca vai Vai entrando vai É no banco de trás E vai descendo vai Vai sentando vai Vai subindo vai No colo de papai E vai descendo vai Vai sentando vai Vai descendo vai No colo do papai Vamo simbora menino Forroarço musical V Bora onde faço divulgações No Rio de Janeiro Bora em acelhar Morar almoçada de pulo Olha que eu tô de raio S.W.4 S.W.4 Rapariguerim Sou o rei dos contatos Eu tô de raio S.W.4 Rapariguerim Sou o rei dos contatos Faz um aro Vinte e dois A novinha Fica louca O som do meu paredão Desce com o dedo na boca Hoje a noite eu vou sair Com a Sofia e a Valesca Eu vou chegar causando S.W.4 Preta E a Sofia vai A Valesca vai Vai descendo vai É no banco de trás E a Sofia vai A Valesca vai Vai entrando vai É no banco de trás E vai descendo vai Vai sentando vai O colo do pai É no banco de trás E vai descendo vai Vai sentando vai O colo do pai É no banco de trás Falou Zonjú de CD A moçada de charito É o patrão Júnior Moral Xô maçalhão Isso é arte musical Tiago e gravação Travam tudo ao vivo Olha lá, tipo Sempre fui guerreira Mas foi de primeira Me pinta E fez meu coração Perdeu a luta Sim, a Deus me perdeu A vida de solteira Quero sexta-feira Estar contigo Na minha cama Juntos com ladrinhos Pista a noite inteira Sex na banheira Vou te dar canseira Quero do início até o fim Pista o olhar Fica te olhar Vou te falar Fui aluna com você Seu novo e perdão Seu batom Não gosto Seu amor Quero te ouvir Fui atona Fui aluna Fui e creou Seu amor Me pegou Seu batom Não gosto Com seu amor Quero te ouvir Fui atona Fui aluna Fui e creou Ô, Valdecia Guiá Galera da Zona Sul FM do Rio de Janeiro Ô, Caiane Sempre fui guerreira Mas sou de primeira Me vi em defesa Coração perdeu a luta Sim, a Deus me perder A vida de solteira Quero sexta-feira Estar contigo Na minha cama Juntos com ladrinhos Desde a noite inteira Sex na banheira Vou te dar canseira Quero do início até o fim Pista o olhar Fica te olhar Vou te falar Fui aluna com você Seu novo e pegou Seu batom Eu me entreguei Nem gritei Que eu Alô, Erlene Moda Fashion Alô, Erlene Moda Fashion Galera de Impul Tchau, gravações Bate o musical de U Bate o musical de U Alô, Galera do Rio de Janeiro Alô, Valdecia Alô, Valdecia Alô, Valdecia Cinco dias O meu amor Eu me despojo Todos que eu não te vejo Um relógio Contra as horas Enquanto eu não conto Nos dedos Todos os beijos Que eu não te dei A saudade acumulando Acumulando E eu já me sei Até que ponto eu vou aguentar Já estou ficando louca só de imaginar E já pensou O ar condicionado no 15 e a gente suando Atevendo o volume mais alto e a gente chamando O que que cê tá esperando? E já pensou O ar condicionado no 15 e a gente suando Atevendo o volume mais alto e a gente chamando O que que cê tá esperando? Um dia sem você parece um ano O relógio com as horas e o corpo nos dedos Todos os beijos que eu não te dei A saudade acumulando, acumulando e eu já nem sei Até que ponto eu vou aguentar Já estou ficando louca só de imaginar E já pensou O ar condicionado no 15 e a gente suando Atevendo o volume mais alto e a gente chamando O que que cê tá esperando? O ar condicionado no 15 e a gente chamando Atevendo o volume mais alto e a gente chamando O que que cê tá esperando? Um dia sem você parece um ano Essa é a pegada A arte musical Dito para todo o meu Brasil Tiago Gravações Atevendo o volume mais alto e a gente chamando O ar condicionado no 15 e o povo mais alto e a gente chama O ar condicionado no 15 e oeko Atevendo o volume mais alto e a gente chamana Sembora na cruxada no forró Bora se embora galera do Sensação Calçado O calçado que me veste, veste você Sensação Calçado e a moda A mad Brecinha me falou, filho do Pasire Quis ficar com ela mas ela quis o varqueiro O mano que esfoizou, ela que esfoizou Bebendo e britando doida pra fazer amor Mas ela quis, foi só, ela quis, foi só Bebendo e britando doida pra fazer amor Mas se quiser fazer amor, já pode ir o Fabinho atualizado No que está sozinho, mas se quiser fazer amor Já pode ir o Paulo atualizado No que está sozinho, mas o vaqueiro tem que ter, tem que ter duas vagões Uma pra levar pra caminhar, outra pro seu caminhão O vaqueiro tem que ter duas vagões Uma pra levar pra caminhar, outra pro seu caminhão Mas ela que esforçou, ela que esforçou Fé me libertando doida pra fazer amor Mas ela que esforçou, ela que esforçou É bem debilitando, doida pra fazer amor Mas ela que esforçou, ela que esforçou É bem debilitando, doida pra fazer amor Mas ela que esforçou, ela que esforçou É bem debilitando, vai na pochada do porrô, vai na pochada do porrô Vai! Cê é porraço e musical de pum Pesadinho é mais ou menos É a pochada do porrô Lávio divulgação de lajes, é bom Isso é moral Mas ela que esforçou, ela que esforçou É bem debilitando, doida pra fazer amor Mas ela que esforçou, ela que esforçou É bem debilitando, doida pra fazer amor Mas ela que esforçou, ela que esforçou Tá bem debilitando Vamos embora, vamos embora, vamos embora, meu irmão Oh, porrozinho mais ou menos, é nada de bom Júnior C.D. Moral Tiago Lamações Oh, nasfarro.com Oh! Vamos embora, na pochada do porrô Sequestro de farra Eu tô dentro e não tô nem aí Cê é porraço e musical Bora, mamel de fundações Erival do C.D. Moral Meu parceiro do C.D. Moral Paredão do Jussi Estoura mais aí, meu rei Tava virado no outro dia Quando eu fui bater na praia Eu e meus amigos doidos Procurando barra Quando eu venho uma gatinha Na parada de bobeira Correndo pra sequestrar Eu não tô de brincadeira O mão na cabeça Isso não é um vazado É sequestro de farra Não é azeta Nunca folha Que fica calado E toma logo Uma geladora Curte, mora, bebê Amanhã eu te deixo em casa Eu não brecho Eu não brecho Pra pegar as novinhas Eu invento a sequestras Eu não brecho Eu não brecho Pra pegar as novinhas Eu invento a sequestras Eu digo Eu não brecho Pra pegar as novinhas Eu invento a sequestras Eu digo Eu não brecho Eu não brecho Vamos embora na puxada Do pro rock Zé porrocha e música É o meu rei Uh! Toda nós aí nos paredões Vamos embora Marquinhos Gabriel Paredão Marquinhos Gabriel Vamos embora Meu rei Uh! DJ Valtec Gaysar FM Tava virado no comigo Quando eu fui bater na caia E eu e meus amigos Doido procurando o barra Quando vem uma cantinha Na parada de bobeira Corre, vamos sequestrar Eu não tô de brincadeira De simão na cabeça Isso não é um azar É o sequestro de barra Não reagirando o carro Fica calado E toma logo Uma geladora Curte, mora, bebê Amanhã eu te deixo em casa Eu não presto Eu não presto Pra pegar as novinhas Eu invento a peça e clesto Eu não presto Eu não presto Pra pegar as novinhas Eu invento Vai Ai senhor Não, 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 não Pra pegar as novinhas Eu invento a peça e clesto Eu não presto Eu não presto Estoura nós, estoura nós Estoura nós aí, meu parceiro Ei, Valdeca Vai cair, Sara, F.E. Bora, Valdeca Eu disse eu não brecho, eu não brecho Pra pegar as lovinhas eu me invento até sequestro Eu não brecho, eu não brecho Pra pegar as lovinhas eu me invento até sequestro Pra pegar as lovinhas eu me invento até sequestro Eu não brecho, eu não brecho Pra pegar as lovinhas a poçada é dele, forró Arte, música, o instério dos pecados Ao vivo é mais forró pra você E vamos embora, chegando mais sucesso Alôzão, moçada do rei de um frango de pulo Frango já batido na hora, viu? Paredão Marquinhos, Gabriel Paredão invejado, meu padrão Jussi Ela me fez comprar um carro, logo eu camava o meu cavalo Ela me fez vender meu carro, pra morar num condomínio fechado Vendeu um tênis de presente, falou que a gotinha não combina mais com a gente Mas que menina ainda sente, aí não aguentei, falei o que o coração sente Lá pro inferno, o seu amor Deixa de ser vaqueiro, ouvir forró, não, violão, não deixo não Não deixo não Larga o meu chapéu pra usar, já muda do céu, não deixo não Não deixo não Deixa de ser vaqueiro, ouvir forró, não, violão, não deixo não Não deixo não Larga o meu chapéu pra usar, já muda do céu, não deixo não Não tem amor que compre não Vamos embora, menino Forró, arte musical Ela me fez comprar um carro Logo eu que amava o meu cavalo Ela me fez vender meu carro Pra morar num condomínio fechado Me deu um pênis de presente Tô louco e a botina não combina mais com a gente Mas que menina indecente Aí não aguentei, falei o que o coração sente Pra pro inferno, oh seu amor Deixar de ser vaqueiro, ouvir corrom, não violão Não deixo não, não deixo não Larga o meu chão pra pra usar gel, mundo é do céu Não deixo não, não deixo não Deixar de ser vaqueiro, ouvir corrom, não violão Não deixo não, não deixo não Larga o meu chão pra usar gel, mundo é do céu Não deixo não, não tem amor que compre não E vamos embora, chegando ao mais sucesso E vamos embora, chegando ao mais sucesso E vamos embora, chegando ao mais sucesso Hoje é sexta-feira, vou levar meu paradão Vou te levar novinha, escutar meu batidão E eu me amarro no teu jeito, descendo até o chão Você tá querendo, quer sentir meu pancadão E quando é fim de semana, eu me compro com a mojada Tocando low de CD, tem que receitar a pancada Gatinha vem fazer amor Entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão Escutando meu batidão Gatinha vem fazer amor Escutando meu pancadão Agora faz o gemidão Escutando meu pancadão Hoje é sexta-feira, vou levar meu paradão Vou te levar novinha, escutar meu batidão E eu me amarro no teu jeito, descendo até o chão Você tá querendo, quer sentir meu pancadão E quando é fim de semana, eu me compro com a mojada Tocando low de CD, tem que receitar a pancada Gatinha vem fazer amor Entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão Escutando meu batidão Gatinha vem fazer amor Entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão Escutando meu batidão Vai! Sucesso! Forro, arte, musical Bora, Unifascos, divulgações Bora, Jani, Play, CD Bora, Jociclé, Almoçal do Rio de Janeiro Bora, Ian, CD, Moral de Poo Vamos, Silvana, chegando mais sucesso Correu pro baile muito louca Afim de se envolver Só tem 18 anos O que vai acontecer? Vou pro baile muito louca Afim de se envolver Só tem 18 anos O que vai acontecer? E vai acontecer Vai dar, 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 vai dar Ouçando a produção aí Foi por mar e muito louca, a fim de se envolver Só tem 18 anos, o que vai acontecer? Foi por mar e muito louca, a fim de se envolver Só tem 18 anos, o que vai acontecer? E vai acontecer, vai dar PT, vai dar Vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar Chama, safoneiro bom Arte, musical, tipo Tiago, gravações, Júnior, Seneis Alô, Fábio, divulgações Exagerado sim, sou mais você e eu Sobrevivo de olhar E alguns abraços que me deu O que vai ser de mim? E o meu assunto não muda Minha cabeça não ajuda Tortura, loucura E que se dão em a minha postura Se eu errei você não viu Eu só queria ter você por perto Mas você sumiu É tipo um vício que não tem mais cura Agora de quem é a culpa? Eu sou a pessoa por ter esse sorriso A culpa é minha por me apaixonar por ele Só isso Não finge que eu não tô falando com você Eu tô parado no meio da rua Eu tô entrando no meio dos carros Sem você a vida não continua Não finge que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando E é você que eu não conheço mais Me apaixonei pelo que eu inventei de você Exagerado sim Sou mais você que eu Sobrevido de olhares E alguns abraços que me deu O que vai ser de mim? Se o meu assunto não muda Minha cabeça não ajuda Tortura, loucura E que se dane a minha postura Se eu errei você não viu Eu só queria ter você por perto Mas você sumiu É tipo um vício que não tem mais cura E agora de quem é a culpa A culpa é sua por ter esse sorriso A culpa é minha por me apaixonar por ele Só isso Não finge que eu não tô falando com você Eu tô parado no meio da rua Eu tô entrando no meio dos carros Sem você a vida não continua Não finge que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando Quem é você que eu não conheço mais Quem é você que eu não conheço mais Me apaixonei pelo que eu tentei de você Alô, Valdeque Souza Caissara FM, Rio de Janeiro, não é isso? DJ Valdeque, Caissara FM, Rio de Janeiro, aquele abraço É arte musical Arte musical Arte musical, Divo Tiago Gravações, gravando tudo ao vivo Bom, Júnior, seu Deus Alô, Fábio, divulgações Só vem me desculpar Eu não vou demorar Não vou tentar ser sua amiga Eu sei que não dá Você vai me odiar Pois eu vim te contar Tem um tempo eu me meti no meio do seu ar Sua família é tão bonita Eu nunca tive isso na vida E se eu continuar assim Eu sei que não vou ter Ele te ama de verdade E a culpa foi minha Minha responsabilidade Eu vou resolver Não quero atrapalhar Você O preço que eu pago é nunca ser amada de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante não vai ganhar Amante nunca vai casar O preço que eu pago é nunca ser amada de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante não vai ser fiel Amante não os aliancíveis Só vem me desculpar Eu não vou demorar Não vou tentar ser sua amiga Eu sei que não dá Você vai me odiar Pois eu vim te contar Já tem um tempo eu me meti no meio do seu ar Sua família é tão bonita Eu nunca tive isso na vida E se eu continuar assim Eu sei que não vou ter Ele te ama de verdade E a culpa foi minha Minha responsabilidade Eu vou resolver Não quero atrapalhar Você O preço que eu pago é nunca ser amada de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante não vai ganhar Amante nunca vai casar O preço que eu pago é nunca ser amada de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante não vai ser fiel Amante não os aliancíveis O preço que eu pago é nunca ser amada de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Ninguém me respeita nessa cidade Amante não os aliancíveis O preço que eu pago é nunca ser amada de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante não vai ser fiel Amante não os aliancíveis Amante não os aliancíveis Amante não os aliancs Alô, Nenizinho Souza, galera do Rio de Janeiro Alô, Nenizinho Souza, isso é arte musical É, agora tá com tempo pra me esquentar Agora diz que minha mãe que vai me dar Eu sei que a cena é forte e vai doer agora Arrumei minhas maras, já tô indo embora Você não percebeu, mas esfriou Caiu na rotina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquilo, amor, eu tô fingindo Amado é falso, amor Engole e chora, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Gata a minha sede de fazer amor Amado é falso, amor Engole e chora, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Gata a minha sede de fazer amor Uou, 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 uou Amado é falso, amor Engole e chora, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Agora vê se aprende a dar valor Gata a minha sede de fazer amor Amado é falso, amor Engole e chora, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Gata a minha sede de fazer amor Amado é falso, amor Engole e chora, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Agora vê se aprende a dar valor Gata a minha sede de fazer amor Amado é falso, amor Engole e chora, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Gata a minha sede de fazer amor Tiago Gravações, gravando tudo ao vivo Do Júnior C10 Sucesso, forró, arte musical Ao vivo pra você É o novo hit do verão Prazer ao curtir Ela joga o bumbum pro alto Não dá pra resistir Nem tenta pagar de santinha Que o clima está bom Vai descendo em quebra manhã Mostrando o seu dom Eu vou de combo Vou de jack, olha Tiroque, chandó Oh, oh Olha a novinha dançando em cima do sol Oh, oh Eu vou de combo De jack, tiroque, chandó Oh, oh E a novinha balançando em cima do sol Oh, oh Eu vou mandar os graves bater E quero ver você mexer Eu vou mandar o grave bater E quero ver o bumbum descer É o novo hit do verão Prazer ao curtir Ela joga o bumbum pro alto Não dá pra resistir Nem tenta pagar de santinha Que o clima está bom Vai descendo em quebra manhã Vai descendo em quebra manhã Mostrando o seu dom Eu vou de combo De jack, tiroque, chandó Oh, oh Olha a novinha dançando em cima do sol Oh, oh Eu vou de combo De jack, olha a tiroque, chandó Oh, oh E a novinha dançando em cima do sol Oh, oh Eu vou mandar Vai, vai E quero ver o bumbum descer Eu vou mandar os graves bater E quero ver o bumbum descer Iê, iê, iê Iê, iê Big Beta E vou, senhora Mandar abração Moçada da MX Sede, formé Moçada de Fortaleza A marca dos artistas aí, ó Isso é forró, arte musical Música Ô, novinha Eu quero te ver contente Não abandona O monte da gente Porque lá em casa Tu sabe que tem moral Vou botar o som do ar Pra tu sentar no grau Ô, novinha Eu quero te ver contente Não abandona O monte da gente Porque lá em casa Tu sabe que tem moral Vou botar o som do ar Pra tu sentar no grau E tu senta, tu senta, tu senta no grau E vai sentar, 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 sentar no grau Chama, saial Ô novinha, eu quero te ver contente Não abandona o monte da gente Porque lá em casa não sabe que tem moral Vou botar o som do ar, apresentar no grau Ô novinha, eu quero te ver contente Não abandona o monte da gente Porque lá em casa não sabe que tem moral Vou botar o som do ar pra tu sentar no grau Eu disse, mas senta, 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 senta no grau E tu senta, tu senta, tu senta no grau E vamos embora, chegando mais sucesso, vou rolar sua musical ao vivo Hoje é sexta-feira, vou levar meu paradão, vou te levar novinha escutando o batidão E eu me amarro no teu jeito, descendo até o chão, você tá querendo, quer sentir meu pancadão E quando é fim de semana, eu me encontro com a mojada, tocando longe CD, tem que respeitar a pancada Gatinha, vem fazer amor, entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão, escutando o meu batidão Gatinha, vem fazer amor, escutando o meu pancadão Agora faz o gemidão, escutando o meu pancadão Hoje é sexta-feira, vou levar meu paradão Vou te levar novinha escutando o batidão E eu me amarro no teu jeito, descendo até o chão, você tá querendo, quer sentir meu pancadão E quando é fim de semana, eu me encontro com a mojada, tocando longe CD, tem que respeitar a pancada Gatinha, vem fazer amor, entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão, escutando o meu batidão Gatinha, vem fazer amor, entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão, escutando o meu batidão Vai! Sucesso, forro, arte e musical Bora, Unifax, divulgações Bora, Jane, Play, CD Bora, Jociclé, Almoçal do Rio de Janeiro Bora, Ian, CD, Moral de Poo Vamos se bora, chegando mais sucesso Vou eu pro baile muito louca, a fim de se envolver Só tem 18 anos, o que vai acontecer? Vou pro baile muito louca, a fim de se envolver Só tem 18 anos, o que vai acontecer? E vai acontecer Vai dar, 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 vai dar Tcholero, ouçando a produção aí. Foi por um mar e muito louca, a fim de se envolver, só tem 18 anos, o que vai acontecer? Foi por um mar e muito louca, a fim de se envolver, só tem 18 anos, o que vai acontecer? E vai acontecer, vai dar, PP, vai dar, vai dar, PP, vai dar, vai dar, PP, vai dar, vai dar, PP, vai dar. Vai dar, PP, vai dar, vai dar, PP, vai dar, PP, vai dar, vai dar, PP, 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 vai dar Você me encara, mas não me para Se acha o cara, mas não me para Tá cheio de maldade, mas não me para Você já tá querendo e eu também É cheia de histórias e porém Virou covarde, tô com vontade Mas você tá demorando uma eternidade Se você não vem, eu vou botar pressão Não vou te esperar, tô cheia de opção Eu não sou mulher de altura Se eu não ligar, se prepara Que eu vou jogar bem na sua cara Yasmin Bem na sua cara Eu vou revolar bem na sua cara Cheguei Tô preparada pra atacar Quando eu me bater, eu vou ficar Na sua cara, vou jogar Lá, lá e rebolar Lá, lá Eu tô linda, livre, leve e solta Doida pra beijar na boca Linda, livre, leve e solta Doida pra beijar na boca Linda, livre, leve e solta Doida pra beijar na boca Linda, livre, leve e solta E eu vou jogar bem na sua cara Sua cara Eu vou revolar bem na sua cara Eu não preciso de você O mundo é grande, o destino me espera Não é você quem vai me dar as climaveras As flores lindas que sonhei no meu verão Não preciso de você Já pedi tudo pra mudar meu endereço Já revirei a minha vida pelo abenço Juro por Deus, não encontrei você mais não E aí? Cartaz da mesa Tu joga, não conhece o jogo, pela regra Tu sabe, não, que eu já virei nem tire pedras Só pra te ver sorrir pra mim não chora Você foi longe E machucando provocou a minha ira Sangando assim entre o relâme e a macabira Quem é você pra derramar meu bom gozar? Eu me criei Ouvindo o toque do martelo na poeira E quem é melhor que mexe ao saldo na bandeira Nossa arte criou muito mais de dez Eu me criei Matando a fome, cortante e marinhola Fazendo veste, um delineado na viola Por isso os dedos do meu velho vassoura Pra não precisar de você O mundo é grande e o destino me espera Não é você quem vai me dar as rimaveras A flor linda que sonhei no meu verão Eu não preciso de você Pra ver de tudo pra montar meu endereço Já previnei a minha vida pelo abenço Juro por Deus, não encontrei você mais não E aí? Cartaz da mesa O jogador conhece o jogo pela regra Tu sabe do que eu já tirei nem tire pedras Só pra te ver sorrir pra mim não chora Você foi longe E maçugando o meu rogão com a minha ira Só que eu nasci entre o velhão e a macabira Quem é você pra derramar meu bom gozar? Eu me criei Ouvindo o toque do martelo na poeira E quem é melhor que mexe ao saldo na bandeira Nossa arte criou muito mais de dez Mas eu me criei Madonna, pô, me contarei que mariola Fazendo o verso, delilhado na viola Por isso os dedos do meu velho vassoura Eu me criei Ouvindo o toque do martelo na poeira E quem é melhor que mexe ao saldo na bandeira Nossa arte criou muito mais de dez Eu me criei Madonna, pô, me contarei que mariola Fazendo o verso, delilhado na viola Por isso os dedos do meu velho vassoura Sucesso vai pra galera do meu sertãozão Oh, sertão, é Leve o meu sertão Eita, no meu dezoito anos Chegando mais sucesso Vai pra galera do meu Piauí Galera boa do meu Piauí Sucesso Forro arte musical Eu não menti a gravação e junto Cê demoral Flávio divulgações DonaSorra.com Eu já falei que todo o tempo Mas quando vem pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de repô Eu já falei que todo o tempo E todo o tempo Mas quando vem pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de repô E todo o tempo Quando vem pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de repô E quando o chão que tá comendo vai doando Vou dizendo Nossa pena que eu sofri pra ela só E ninguém nota que eu estou de baterão E nosso amor vai aumentando E vai ter coisa mais belo Eu já falei que todo tempo quando eu ver pra mim é pouco E todo, todo, todo tempo quando eu ver pra mim é pouco Pra dançar com o meu benzinho, Jussiê do Paredão E todo, todo, todo tempo quando eu ver pra mim é pouco Pra dançar com o meu benzinho, não vou passar lá de repou E todo tempo quando eu ver pra mim é pouco Pra dançar com o meu benzinho, aqui os gabinete do Paredão Estoura nós aí, meu rei Sucesso das antigas, sucesso que nunca se acaba Aqui, aqui a música, pô Olha o balanço, olha a peca, olha a partida do forró Forró de música ao vivo, a você E todo, todo tempo quando eu ver pra mim é pouco E todo tempo quando eu ver pra mim é pouco Pra dançar com o meu benzinho, não vou passar lá de repou Eu já falei que todo tempo E quando o sonho tá voando, vou dizendo Vou cantar mesmo sofrendo, é meu sofrer pra ela só E ninguém olha que eu estou espaqueirando E nosso amor vai aumentando pra que coisa mais melhor Eu já falei que todo tempo E todo tempo quando eu ver pra mim é pouco Pra dançar com o meu benzinho, não vou passar lá de repou Olha o balanço, olha a peca, olha a partida do forró Com o meu benzinho, pra dançar com o meu rei E todo tempo quando eu ver pra mim é pouco Pra dançar com o meu benzinho A puxada é de sério nos teclados Isso aqui é forró de música Oh, puxadinha, velho, mas uma é boa É não, é? É sim Sucesso que é das antigas É bom demais Bora, meu parceiro, pra dançar com o seu de moral Tamo junto, né, Gabri? Pra dançar com o seu de moral é o nome Sucesso das antigas Balance no A, no B, no C Balance com o B, você precisa conhecer Vem, meu mel, prazer Você é minha deusa, minha moza Minha louca inspiração Vem dançar comigo, vem Minha paixão E dança e balança Dança, dança e meu bem Vem, eu estou com você E não te troco por ninguém E dança e balança Dança e meu bem Vem, eu estou com você De novo,ым eu vouiar Sucesso! Forró, arte e música Repertório Boa demais Carararau Pam, 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 pam De vez em quando eu desço Um conjunto está tocando Um bandango bem magual Que pesada é passando No ouvido do caiteiro De repente chega o peão E cochicha, desce Fala mais um vaneirão Olha que tão pedindo vaneirão Tão pedindo vaneirão O caiteiro se entusiasma Capricha na animação Vem os dançando na gaita Tão medindo a dão Tão pedindo vaneirão O caiteiro se entusiasma Capricha na animação Vem os dançando na gaita Tão medindo a dão Puxada no seiscento, pai Sucesso das antigas Meu parceiro se pede divulgações Eles valem o seu demoral Mas o bandango é nos bailar O conjunto está gordo As cozinheiras As cozinheiras parturam no pastel de açougueira Não atrasa o que chega Num impulso de emoção A gravação Correndo e grita Tão pedindo vaneirão Tão pedindo vaneirão Tão pedindo vaneirão O caiteiro se entusiasma Capricha na animação Vem os dançando na gaita Tão medindo a dão Tão pedindo vaneirão O caiteiro se entusiasma Capricha na animação Vem os dançando na gaita O nome dele é Fábio Divulgações Será possível Eu não vou ganhar um padrocínio É